Começa esse vídeo já pra criar polêmica, porque uma mulher não pode ser amante de um homem ou de outra mulher. Ai amor, você sabendo que ele é casado, eu acho que você é uma piranha. Oi meus amores, então vai rolar polêmica hoje aqui no canal, porque fiquei muito irritada, muito estressada com o que aconteceu lá no meu Instagram esses dias, né, porque eu fui discordar de um influenciador aí que julgou uma pessoa por ela ser amante, né? Então eu vou falar sobre isso até o final, você vai ver, vou colocar inclusive ele falando aqui, né, o que foi que ele falou sobre ela. Traga esse questionamento no vídeo porque eu fiquei muito irritada, pé da vida, com o que aconteceu lá no meu Instagram esses dias, né, onde eu reargumentei, discordei de um influenciador aí que respondeu a uma seguidora, né, respondeu de uma maneira muito crítica e julgando ela por um comportamento que vocês vão ver no final desse vídeo, vocês vão ver o que ele disse pra ela e que eu não concordei, tá? Eu sou a Aline Castelo Branco, treinadora de inteligência emocional e educadora sexual e aqui nesse canal a gente fala como você pode ter aí vários gatilhos, né, ser mais inteligente no seu relacionamento e também da parte do Vucu Vucu que vocês gostam muito. Então se você nunca viu esse canal na vida, não tá inscrito, clica no botãozinho, ó, de se inscrever, deixa seu like e aproveita e compartilha esse vídeo que pode ter uma amiguinha aí, né, que precisa entender o que é amante. Bom, vou contar pra vocês o que aconteceu, eu tava no meu Instagram e de repente passou na minha thumbeline um vídeo de uma pessoa, de um influenciador lá, que eu não sei nem quem é, e aí eu parei pra ver porque diz respeito aos assuntos que eu trato, né, e aí ele respondeu naquelas caixinhas inbox, né, no vídeo, os seguidores, respondeu o seguinte, uma mulher colocou pra ele, fiquei com um boy casado, o que você acha? Aí agora, pasme, pasme a resposta dele. Ai amor, você sabendo que ele é casado, eu acho que você é uma piranha. Eu não sei qual é o tipo do seu pensamento, mas eu também adoraria saber aqui embaixo, né, agora sem julgamentos, sem críticas, porque eu vou especificar o que isso significa, mas pra mim me incomodou, me incomodou muito. Quer dizer que uma pessoa que fica com uma ou outra casada é piranha? Qual é o termo certo de piranha? Vamos pro dicionário? Piranha é um peixe voraz e de perigosa mordedura que ataca os cardumes, ok? Ave preta, ela é meretriz, prostituta, mulher que se comporta de modo considerado devasso ou imoral. Não tem nada dizendo aqui que piranha é ficar com uma ou outra casada. Portanto, pra mim me incomodou porque as pessoas precisam entender que por trás de todo comportamento existe uma necessidade que não foi atendida. Quem diz isso é Marshall Rosenberg. Então, olha só, se aquela criatura teve a vontade de ficar com alguém, é porque algo dentro dela precisava ser preenchido. Ou talvez o boy não tirou a aliança, ou talvez o boy não disse a ela que era casado, ou talvez ela sabia que ele era casado e tava tudo bem, tava afim mesmo de continuar assim. Agora, isso não dá direito ao outro de julgar e criticar uma ação de qualquer tipo de pessoa. E eu falo isso com propriedade porque eu já fui amante durante quatro anos. Tem vídeo aqui no canal, eu já contei sobre isso, né? E isso não quer dizer que eu sou uma piranha por ter me envolvido com um homem casado. Eu não sabia, depois eu soube, aceitei e continuei porque eu estava envolvida por uma paixão. Eu amava aquela pessoa e tem horas que você não sabe como você sai daquele relacionamento que você tá ali presa. É muito difícil e eu era jovem. Não tinha inteligência emocional que eu tenho hoje, o desenvolvimento pessoal que eu tenho hoje. Entendeu, gente, a jogada. Então, eu acho que é muita falta de responsabilidade de alguém chegar num ambiente de rede social, público, e tá criticando e julgando uma ação de alguém. Você sabe o que tem por trás da história daquela pessoa? Você sabe como é que tá o emocional dela? Você sabe o que aconteceu pra ela fazer isso? E aí eu me lembrei muito de Maria Madalena. Quem conhece a história de Maria Madalena vai entender. Ela foi julgada, teve a história de jogar as pedras por um tal suposto adutério, mas ela era extremamente massacrada pelo marido. Depois amou fortemente uma outra pessoa que estava prometida por uma terceira. Depois ela foi jogada num prostíbulo. Foi obrigada a se prostituir. E ela era piranha por isso? Sabe, eu acho que as pessoas julgam muito mal as outras pessoas. Então, coloca no seu HD por trás de todo comportamento. Existe uma necessidade, uma demanda que não foi atendida. E pode ser uma demanda emocional, pode ser uma demanda sexual, pode ser uma demanda sentimental, amorosa, uma demanda de toque, uma demanda de conversa. Não interessa, tá? O que não lhe dá direito é você, achando que a sua verdade é absoluta, denigrir uma outra pessoa por qualquer tipo de ação dessa. Que é isso, meu irmão? Entendeu? Então fiquei muito incomodada, fiquei muito chateada e resolvi aqui vir falar, abrir o bico pra vocês, tá? Agora eu quero saber de você. Me conta aí, o que você acha sobre isso? É ou não é piranha? Escreve aqui embaixo, né? Ah, e uma outra questão, e os homens que tem várias amantes, eles são piranhos? Será que existe piranha ou aline? Não sei, sei lá. Eles são julgados desta maneira? Porque pra eles podem tudo, né? Pra nós mulheres não podemos, tá? E não é a questão de trair, traição. A traição, ela depende de circunstâncias, depende de momento, depende dos seus valores. Tem todo o sistema por trás do trair, né? É um pouco complexo, sim, é complexo, mas vai depender de cada um, ok? Então fica o recado pra você, porque eu acho que a gente precisa falar muito mais sobre isso. Inclusive, por conta do meu processo que eu vivi como amante, eu lancei um livro que se chama Eu Confesso, Revelação de um Amante, olha só. Que você pode adquirir em formato digital, tá? Só clicando aqui no link abaixo. Tá com super promoção, você vai receber em formato digital, vai ler o livro com quase 200 páginas, tá? E entender o que é esse processo, o que é que tá por trás do ser amante. Você pode até dar de presente pra alguém, viu? Então olha só, o link pra poder comprar o livro digital tá aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham entendido isso, tá bom? Ou passa esse vídeo pra algum amiguinha aí que precisa compreender, também compartilha e ajuda as outras pessoas a desmistificarem esse ser amante. Ai, que horror, minha gente! Assiste os outros vídeos que tá no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho